Outro crime contra o patrimônio foi registrado em Espera Feliz. Vários tapetes de grama foram... Ah, que... Ah, gente. Ah, gente. Ah, que fase, gente. Vários tapetes de grama foram furtados na BR-482. Cadê meu diretor, hein, o Buqueque Júnior? Ele arruma umas coisas de sexta-feira. Ele arruma umas coisas de sexta-feira, gente. Olha lá, no entorno do trevo de acesso à comunidade do Paraíso, ó, ó, chama Espera Feliz, comunidade do Paraíso. Só coisa bonita até agora. Mas aí vai um lá e arranca o tapete do chão. Ó, a prefeitura da cidade vem realizando uma obra de paisagismo, né, no local. E havia colocado tapetes de gramas. Aí. Mas criminosos levaram algumas peças. A gente tá chamando de criminoso, gente, porque cometeu um crime, né? Talvez a pessoa viu, achou bonito e falou... Ah, lá em casa tá precisando de um desse. Mas não é assim que funciona, não, uai. Ô, gente. Que faz, hein? O setor de turismo do município pede à população que ajude na fiscalização e denuncie qualquer furo desse tipo. Deixa a imagem aí, Jairão, que eu vou dar um recado pra quem tá acompanhando o Balão Geral. É o seguinte, gente. Aqui, ó. Espera feliz lá, né, Jairão? Quero dar um recado. A gente não pode suspeitar de ninguém. Graças a Deus, minha família é bem encaminhada. Eu não quero que você suspeite de ninguém da sua família, não. Mas dá uma olhada pra quem tá do seu lado aí. E dá um... É, e fala pra ele assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que você gosta de meio ambiente, de tudo verdinho. Pergunta sem ofender. Eu vou até te dar o verbo certinho. Você não viu cair no chão nenhum pedaço de grama, não? Vão todo mundo de espera feliz, sai perguntando um por um. E ora, procura o seu vizinho agora. Ó que terminar o Balão Geral. Toca lá a campainha. Lá em espera feliz, você pode bater no portão, né? Os que é muros pequenininhos, você te pendura no muro. Ó, comadre, mas dá uma olhada pra ver se plantou alguma grama. Se tiver plantado, você fala, ó, comadre, vai devolver esse trem aí, ó. Ó que fase. Tapete de grama. Eu vivi pra ver isso. Não, tem gente que leva... Já almoçamos aqui no Jajarão, vaso de planta. Que as plantas ornamentais que ficam na entrada da casa, a pessoa constrói a casa, vai lá e compra aquilo parcelado em seis vezes. E põe aquele vazão bonito. Antes de inaugurar no domingo, o sujeito passa lá e leva. É igual aqui, a prefeitura nem inaugurou o negócio, olha lá. Vira.